Salve, salve parceiro pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente no csgo.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente para abrirmos muitas caixinhas em live, se você quer assistir as lives do Saulo todos os dias, twitch.tv barra Saulo hoje eu vou sortear duas caixas de luva pra galera e se bater mais de mil pessoas na live hoje, vou sortear também uma caixa de faca o Saulinho tá maluco, o Saulinho tá doido, aí Saulo você tá gastando muito dinheiro pra depositar na conta dos inscritos aí que você se engana um pouquinho, porque o Saulinho usa o cupom do próprio Saulinho, que dá 50% de bônus no seu depósito então se você depositar no csgo.net 100 dólares, você leva 150, então tipo, não precisa depositar o dinheiro exato da caixa você deposita utilizando o cupom Saulo que você consegue abrir ela mais barata vamos que vamos, estamos aqui no csgo.net com 700 dólares e 713 bônus points e estamos em live também na Twitch, como eu acabei de falar pra vocês aqui está, ó, twitch.tv barra Saulo, estamos há 7 minutos em live aqui pra mim tá aparecendo 83 pessoas, mas a galera da live tá falando que já tem mais de 200 eu não sei se é verdade, se for verdade, é Deus ouça que seja verdade, né? então vou mandar um salve aqui pra galera, salve pro Assondinho, salve pro Guizinho, salve pro Matheus salve pra todo mundo que tá aí na live agora, 3x0, quem que tá perdendo? quem que tá perdendo de 3x0? que eu quero saber, eu quero saber quem tá perdendo de 3x0, irmão Corinthians, ih, o Corinthians tá perdendo de 3x0, irmão eita, pega então galera, vamos que vamos aqui no csgo.net agora, estamos com 700 dólares e 700 bônus points e se você quiser depositar do jeito que o Saulinho deposita, utilizando o cupom Saulo você entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde e utiliza o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 50% de bônus do seu depósito só um cálculo básico, um cálculo bem básico mesmo se liga, essa caixa de faca aqui, ela custa 65 dólares, é a Hyperknife ela tem a chance de vir uma faca ou uma chance de vir em skin vermelha se você tiver sorte, vem a faca 65 dólares, né, você vai falar, pô Saulo, 65 dólares é caro pra caramba tá, mas 65 dólares, vamos ver se você depositar 40 dólares mais 50%, vai dar 60 então se você depositar uns 45 mais 50%, mano, se você depositar 45 dólares você já consegue abrir a caixa de faca e aí se você tiver sorte, você leva uma faquinha bem top, entendeu? você não precisa depositar o valor inteiro, porque utilizando o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, você garante 50% de bônus do seu depósito ah, e pra quem utilizar o cupom Saulo tem mais uma vantagem além dos 50% de bônus, você também participa dos sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de janeiro, que vai ser sorteado no dia 1º de fevereiro é de uma M9 Baioneto StatTrek Doppler, no valor de 3 mil reais essa faca tá simplesmente insana, linda demais pra participar é só utilizar o cupom Saulo vamos começar a abrir aqui agora umas caixinhas vamos abrir pra começar vamos abrir aqui, eu acabei de fazer a propaganda Hyperknife, né? vamos ver se daria certo, ó vamos fingir que eu depositei 130 dólares aí não, não depositei uns 80, né? porque eu, cupom Saulo, e eu ia tomar, ó, no botão eu ia me... vamos ver, né? essas imóveis podem valer muito é, 71, eu ia, ó tá, mas 71? dá pra gente abrir mais uma vamos que vamos bora, bora e? uma Bloodsport e acabou as facas quem que abriu essa caixa e tirou todas as facas? quem que tirou todas as facas dessa caixa? foda-se, sim eu tenho que ganhar uma faca, irmão eu tenho que ganhar uma faca, irmão já abri 3 e só veio... opa! mas agora eu abri 5 e veio como? veio 3 facas, irmão e ainda, ó, 406 dólares a gente gastou 320 profitaço recuperamos todo o prejuízo a gente começou com 700 voltamos pra 700 safe do safe do safe do safe, papito vamos que vamos uhuuu tá, vamos gastar esses 716 é... bônus points tudo na caixa do falenzeiro, irmão porque eu tô sentindo que o falenzeiro vai dar uma comite pra gente vamos e... vamos dali, 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 dali vem com o rei do profite, saulão quem quiser depositar no 7go.next utiliza o cupom saulo pra ganhar 50% de bônus mano, eu não canso de falar isso eu não canso de falar isso tá, 151 não deu muito bom, né? não deu muito bom não dá pra gente fazer mais 10 agora e o homem tá dando muita bala na live de hoje tô falando, mano o falenzeiro tá de volta, mano vai ser profitaço só profite atrás de profite profite não, né, mano? vai ser... uhuuu 150, dali falenzeiro, mano vai dar bala pra carinha vai ser major atrás de major, irmão vai ser major atrás de major escreve o que eu tô te falando mano, mas aí que tá agora temos team liquid pra torcer por causa do fall temos phase pra torcer por causa do cold temos mibr pra torcer por causa do bolts boltalha top, top, top aparentemente godcentes pra torcer por causa do felt do taco mano, agora a gente... fúria agora a gente tem um monte de time pra torcer dividiu a torcida dividiu a torcida não é mais aquele foco que pra quem que vocês vão torcer, galera? vocês vão torcer pra quem? agora que dividiu em tudo dividiu pra todo mundo ai, vamos ver o que o chat fala pra quem que o chat vai torcer? pro Fallen independente do time é isso aí, caralho liquid, Fallen é, todo mundo... mano, falenzeira não tem como, né? o time que o falenzeira entrasse seria a torcida vamos que vamos mil doleta mil doleta menino solo faz loucura cinco caixas de luva bora ai, meu Deus do céu uh, eu acho que... 200 dol, mano que merda tá, abrimos cinco perdemos duzentos vamos abrir mais quatro mano, é a win na caixa de luva, irmão ai a win na caixa de luva crimson web setecentos uh, profitaço, irmão oitocentos fomos pra mil duzentos e vinte e quatro ainda veio uma specialist glove crimson web de setecentos, irmão setecentos dólares a crimson web e as outras três aqui a... é... resin de red eu acho que é uma luva deve ser luva nova sei lá, nunca nem vi deve ser da uma nova caixa mil duzentos e vinte e quatro caralho, o maluco é brabo mano, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui a gente deu a win na caixa de luva conseguimos mil duzentos e vinte e quatro então, mano dá pra gente fazer o seguinte essa luva provavelmente vai vir minimal wear, mano vai vir minimal wear um tem se a gente tentar pegar essa luvinha vamos fazer o seguinte vamos solicitar ela e tá dando algum erro aqui no site deve tá com algum problema de troca hoje é terça? não, hoje é segunda por que que tá com algum problema de troca? não era pra tá dando, né? troca ah, Steam caiu CS caiu ah, Steam tá down saquei isso aqui tá, galera então como a Steam caiu vamos deixar guardadinha essa Specialist Glove e vamos vender essas outras skins e vamos abrir a caixinha de facas vamos abrir a caixinha de facas pra ver se a gente ganha alguma faquinha bem top vamos abrir a New Knives que a New Knives recentemente tem dado bem bom pra gente tem dado bem bom pra gente bora agora vai abrir mais uma mais duas guiseira 1 obrigado pelo sub lindão chuva de corações esse chat maravilhoso mano a New Knives não tá dando muito bom não vamos na knife normal então opa mais um sub XTZera obrigado pelo sub lindão agora é só o Zeras que estão dando sub o guiseira e o XTZera também amou junto vamos lá duas caixinhas de knife normal porque né né bora esse nossa deu pior ainda irmão 32 dólares peraí mano eu vou fazer loucura Arlequim 50 deu bom pra caralho aprimoramento não mano contrato contratinho irmão 315 dólar fui cadê o respeito cadê o respeito vem com o rei vem com o rei do profite irmão dale dale que dole dale que dole dale que dole dale que dole o gringo falou que agora provavelmente as trades já voltaram ele falou que foi uma coisa rápida então vamos ver é agora deu certo pelo menos mano conseguimos simplesmente uma Crimson Web de 700 dólares e uma Arid de 600 provavelmente dentro da Valve lá na Valve lá na Steam vale mais do que isso vamos ver como é que elas vão aceitar já chegou já chegou já chegou foi coisa rápida irmão opam Minimal Year Minimal Year mano vale 700 dólares essa luva 700 dólares a Arida e Minimal Year Minimal Year Minimal Year vai cruza os dedos Minimal Year também e vale calma vou tirar minha câmera da frente 900 dólares então mano é 700 mais 900 calculadora 1600 a gente nem precisa mas vamos lá 700 mais 900 1.600 dólares 8.500 reais agora no csgo.net vamos ver essas luvas como é que elas estão lá dentro do jogo né cs tá off putz como é que a gente vai ver a skin dentro do jogo então cs tá off mesmo cszinho cszinho tá off é galera vamos fazer o seguinte então como cs tá off vamos ver o float dessas duas luvas aqui pelo ó só tem essa luva no inventário do rapaz vamos ver get float é não tá indo não eu tenho que ver se o float dela tá top pra ver se vale a pena aceitar ela ou não ó peguei aqui o link dessa luva e joguei aqui no bro skins pra ver se vai é erro servers da steam estão estão off por favor tente novamente mais tarde tá galera o que a gente vai fazer como tá off a steam não tá dando pra ver o float não tá dando nada eu vou deixar não tá dando pra ver nada eu vou deixar essas duas luvas paradas aqui depois quando eu tentar solicitar elas provavelmente elas vão vir as mesmas porque ó só tem uma minimal year é só tem uma minimal year tá safe e aqui só tem uma minimal year também vamos ver minimal year é só tem uma minimal year no site só tem uma uma de cada no site então vamos deixar essas duas luvinhas aqui e assim que a steam voltar a gente pega essas duas luvas e vê o float delas e eu vou mostrar pra galera na live então esse conteúdo de float só vai tá pra galera na live se você quiser ser uma pessoa da galera da live vem pra live twitch.tv barra saulo vem com o saulão lives todos os dias sorteio de caixa e manos não se esqueçam utilize o cupom saulo aqui no csv.net pra depositar o link tá na descrição clica no botãozinho verde aqui utilize o cupom saulo s-a-o-l-l-o pra ganhar 50% de bônus do seu depósito então manos eu venho nessa um beijão do saulo pra todos vocês e fui tamo junto men eu venho celera que eu venho ats